A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 9 a 13 Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores E sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médico Mas sim os doentes Aprendei pois o que significa Quero misericórdia e não sacrifício De fato Eu não vim para chamar os justos Mas os pecadores De lá para cá o Senhor está chamando os pecadores Nos quais nós estamos incluídos De lá para cá o Senhor está chamando aqueles que reconhecem a sua limitação A sua fraqueza Querem se tornar homens e mulheres renovados na graça de Deus Desejam fazer uma estrada de conversão De transformação da própria existência Malgrado as suas próprias limitações, fraquezas, debilidades Nós chamemos como quisermos Mas ele quer chamar a todos E quer assentar-se à mesa conosco Quero oferecernos a oportunidade De nos transformarmos em pessoas diferentes Neste ano da misericórdia Esta palavra a meu ver ressoa Muito forte em nosso coração Pela insistência que o Papa e toda a igreja tem feito Na dimensão da misericórdia e do perdão Aproxime-se Venha para a mesa Em torno da qual o Senhor também se coloca Com todos os seus discípulos Que são frágeis e pecadores Mas querem ser santos É palavra de vida eterna Amém